Porque eu gosto da cultura popular, eu gosto do protagonismo popular por uma questão política na minha concepção de cultura. E eu gosto de perceber que o povo se manifesta muito em quadrinhas. A quadrinha com aquelas sete ou oito sílabas, cada um conta de um jeito, mas não me importa, ela é muito presente no folclore. E isso é muito espanhol, muito português e, da península para cá, muito nosso, dessa nossa região comum. E eu nunca tinha escrito em quadrinhas. Aquilo que eu te falei em outro momento aqui hoje sobre escutar o pessoal que viveu a cultura tradicional ou a vive. Tem um grande amigo, o seu José Rosa, lá fora, que é aqui no Parque Eldorado, onde eu morei muito tempo, onde eu tenho uma casa. O seu José Rosa me disse assim, tu já reparaste que ali na sanga do Pedro Lira sempre tem encerração a qualquer hora, em qualquer clima, em qualquer... Isso seria um disparate do ponto de vista meteorológico, é impossível que seja assim. De qualquer maneira, eu não sabia onde era a sanga do Pedro Lira, não há mapa que tenha isso. Ele passava tropa, passava gado, passava cavalo, na enorme instância, que hoje é Guaíba Country Club, aquela zona. Ele passava por ali quando era jovem, ele é crioulo dali, sempre trabalhou naquela instância, um homem a cavalo, um homem que tem um conhecimento enorme. E eu o escutava muito. E ele me diz isso, que sempre tinha encerração na sanga do Pedro Lira. Eu comecei a fazer quadrinhas sobre isso, para consumo interno. Não pensei nem em música. Um dia, o Marco Aurélio, que é o melodista que eu mais admiro no Rio Grande do Sul. Eu acho que um cara que fez a melodia de Cordas de Espinho está no Panteão, de onde for, porque é uma melodia deslumbrante. E outras que ele fez com o Coronel, com gente que escreve de verdade. Mas Cordas de Espinho, para mim, pode ser a música mais linda do Rio Grande do Sul. E ele, que gosta muito de quadrinhas, porque o seu pai escrevia quadrinhas, disse, mas eu gostei disso. Eu vou ver se eu ponho uma melodia aí. E fez isso. Eu fiquei super orgulhoso, mas para mim terminou. Aí um dia ele me diz, vamos inscrever a sanga na Califórnia. Eu achei, isso não é uma modéstia nem uma falsa modéstia. É uma questão de uma inadequação que me parecia haver entre aquela intenção, aquela letra e um festival nativista. Pode ter sido um preconceito meu. E acabamos ganhando tudo. O Marco não ganhou o melhor intérprete e foi muito justo o prêmio, que foi para o Pirisca que interpretou maravilhosamente. Mas nós ganhamos letra, nós ganhamos melodia, nós ganhamos o arranjo do Marcelo Caminha. E as pessoas cantavam e assobiavam a sanga do Pedro Lira. A melodia é simples e maravilhosa. E eu digo, puxa, isso é uma lição para sempre. Mais uma vez eu achei que estava entendendo o que aconteceria com aquele público e não entendi. O que é maravilhoso. Mas tu sabes que a partir daí tu tens feito outras composições. Pois é, e como é que tu, porque tu trata assim, não sei se merece, não sei se, como é que tu está tratando essas novas? Olha, ter uma parceria e uma parceria desse tamanho, como é o caso do Marco, me faz tratá-las melhor, me faz ter menos descuido com elas. E eu sei que o Marco está cuidando de coisas de arranjo, enfim, com algumas coisas que a gente fez junto. Eu, neste momento, tenho um projeto, hoje se usa muito a palavra projeto, todo mundo só fala em projeto, mas eu tenho, no mínimo, uma boa ideia, uma forte ideia, já tentei corporificar sim num projeto, de gravar novamente. Porque eu gravei um disco chamado Camino, Demetrio Xavier interpreta a tal álbum e o punk, em 98, independente. Depois gravei uma tradução de uma poesia longa de Jupan, com trechos musicados, que se chama El Pajador Perseguido, gravei Bilingue. Isso foi fechado com patrocínio de uma empresa e foi algo muito bonito. Fizemos um espetáculo no São Pedro muito legal. Isso já faz também há algum tempo, foi em 2005. Eu quero gravar agora e quero ter a ousadia, enfim, quero pedir licença para gravar coisas minhas junto com coisas que eu interpreto de autores vários. Isso é o tratamento que, finalmente, eu vou dar para essas composições. Bom, isso aí significa também trabalhar depois o disco. E se trabalhar o disco é nesta região aqui, da Argentina, Uruguai, ou tu imaginas também trabalhar o disco fora do Rio Grande, do Brasil? Eu não sei, já dei vários exemplos de enganos meus a respeito disso, né? Mas eu não sei se haveria uma caminhada fácil de um trabalho assim dentro do Brasil. Mas existe este Brasil que lembra o Euclides da Cunha, esse Brasil que não é necessariamente o litoral, aquele ponto de vista de sempre. Existe um Brasil terra adentro, gente muito interessante em São Paulo. Cátia Teixeira tem vindo direto fazer coisas bonitas. Eu conheci o Dércio Marques, que faleceu há pouco. Tem muita gente que mexe com música de terra adentro e que reconhece essa nossa condição platina de que eu te falo. E isso criaria, sim, um circuito. Eu acho que isso é interessante. De todos os modos, acima de tudo, tentar colocar esse disco na Argentina e no Uruguai é uma questão de justiça pelo espaço que eu tenho tido lá, tocando, tocando desde uma festa campeira até um festival importante como esse que eu mencionei há muitos anos. E no Rio Grande do Sul, espero que seja o epicentro do acolhimento, que isso possa ter um trabalho assim. Porque é um trabalho diferente. Antigamente, com o lado B e o lado A de um disco, talvez fosse mais fácil esse discurso. Mas eu quero mostrar isso. Bom, isso aqui é o que eu escrevo, o que eu fiz. Isso aqui é o que eu sempre tratei de ler como intérprete, de fazer a minha leitura. Pois é, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas eu quero saber exatamente o seguinte, o que é que eu não te perguntei e que interessa para mim saber? O que é que tu não me perguntaste e que interessa para... Para mim e para todo o público. Para todo mundo saber. Deixa eu pensar nisso. Talvez tu pudesse ter me perguntado a respeito da relação do meu trabalho de músico com esse programa Cantos do Sul da Terra, com essa jornada que começou em 2011. E isso é muito interessante. Até ciúmes eu tenho, às vezes. Porque eu digo, mas cadê o músico Demetrio Xavier se as pessoas só estão reconhecendo esse caminho do Cantos? Eu não consigo evitar isso. É absolutamente infantil e eu tenho muita tolerância com algumas infantilidades minhas. Mas é encantador. É encantador porque eu jamais tinha comprovado o alcance de determinados estilos, determinados discursos, como acontece agora com o programa. Quer dizer, tem coisas que são da minha trincheira há muito tempo e não tinham tido uma experiência tão bonita. Não tinham recebido, merecido essa atenção que houve aqui para esse discurso e que deu tão certo. Pois é, e Demetrio Xavier, de segunda a sexta-feira, a uma hora da tarde, na FM Cultura, 107,7. Demetrio, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo teu programa, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado a ti. Obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.